e fala galera olha só que que é isso aqui a feira de que é o nome da feira aqui aqui é a feira da matriz é a feira da matriz do juazeiro é do juazeiro aqui eu tô no centro é tá no centro da cidade olha aí olha aí que legal vou filmar aqui para botar no youtube feira da matriz show de bola e aqui como é que passa galera é por aqui por ali feira da matriz ó primeira vez aqui na feira da matriz do juazeiro do norte viu e bacana ver se é barato e as coisas é barato que nem fortaleza show de bola ó feira da matriz do juazeiro do norte feira da matriz do juazeiro do norte olha só bacana viu galera centro de juazeiro tô no centro tô no centro de juazeiro viu bacana viu bastante grande viu galera aqui né fazer o balão ali de novo o balão ali de novo tá olha só a feira da matriz o estacionamento viu o grande o futebol pode passar aqui feira da matriz do juazeiro agora vou pegar lá de novo né olha só ele de ônibus aí a greia matriz do azeiro do norte ó Primeira vez, viu, galera, aqui Olha só Feira da matriz aqui do Juazeiro Pegar a esquerda aqui, viu, ó Cadeira, cadeira, cadeira Olha só Muito cuidado, que aqui é bem movimentado, viu, galera, ó A feira, né, aqui, a feira A feira da matriz Olha só A feira da matriz Olha o som, olha o som Olha o som, olha o som, olha o som, olha o som, galera Vá o da XRE mostrando aí o nosso Ceará, viu A feira da matriz, olha que bonito, viu Aqui no Juazeiro Panela, tá no Panela E é show, galera, é show Vá o da XRE Mostrando aí o nosso Ceará Aqui é o centro, viu, aqui é onde o quente, ó Aqui é o centro do Juazeiro, olha aí Que é panela doidada aí, panela Arruma de panela Aqui do centro do Juazeiro Vai mandar aqui virar a esquerda Vamos virar aqui a esquerda Que tá livre Que também Olha só Olha só, galera Centro Centro de Juazeiro Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte Eu vou entrar aqui a esquerda Vou entrar aqui na esquerda Olha aí que é manga, manga, manga É manguita, é? É, é manguita As manguitazinhas, ó As manguitazinhas E é show, galera Centro de Portaví Juazeiro, viu Filmando aqui um pouco do Centro do Juazeiro Final Finalzinho demorado, viu, galera Fazer o seguinte Vou...